Tempins, pelo Bielo de Rai, alarga o favorito Zé de Ouro. D'Angers Torche por dentro, Jogral ao seu lado, depois Nick de Mestre, Talon. Atenção, partida para o grande prêmio Catullus de Março, prova de Grupo 2. Tempins, muito ligeiro, vai para a ponta, Nilove, Rolove, segundo, Jogral vai terceiro, depois Zé de Ouro, Bastaldi, a seguir Nick de Mestre, Lone Ranger, Pugli, Ogri, a seguir, Talon, Master Stroke, último, D'Angers Torche. Tempins, puxa o extenso pelotão já na primeira parte da curva da direita com 2 corpos, Nilove, segundo, Jogral corre terceiro, Nick de Mestre em quarto, Lone Ranger aciona em quinto, vamos para a segunda parte da curva da direita, na ponta, Tempins, 2 corpos, Nilove, segundo, um corpo para Jogral em terceiro, assim eles abordam a entrada da reta oposta, nos 1.600 metros, sinais, na ponta, Tempins, 2 corpos, Nilove, segundo, Jogral, terceiro, contorno na curva da direita e já entram pela reta oposta, na ponta, se mantém Tempins, 2 corpos, Nilove, segundo, Jogral, terceiro, Nick de Mestre em quarto, Lone Ranger em quinto, Zé de Ouro em sexto, Pugli, Ogri em sétimo, Mastal de oitavo, Mastro, Lone Ranger em quinto, Zé de Ouro vai em sexto, em sétimo, Pugli, Ogri em oitavo, Mastalde, depois corre, Mastro, Stroke, a seguir, Talon, último, Tanger Stouch, não alterações de monta, Tempins na ponta, Nilove vai em segundo, Nick de Mestre tomou a terceira, Jogral junto aos pós, em quarto, em quinto, aparece Lone Ranger, Mastalde tenta a sexta com Zé de Ouro, e o pelotão vai se agrupando, Tempins, Nilove, Nick de Mestre, Jogral, Mastalde em quinto, Lone Ranger, sexto, Zé de Ouro em sétimo, Mastro, Stroke em oitavo, contorna a curva de chegada do 14 de março de 96, sete entram pela reta final, Tempins na ponta, já viu o chicote, Nick de Mestre avança por fora, já vai buscar a primeira colocação a 400, o vencedor, Tempins e Nick de Mestre, Nick de Mestre vai para a ponta, sacou a cabeça, pescoço, piloto, pegou na canhota, enquanto Mastalde avança por fora, vai buscar o segundo lugar, Jogral em quarto, Sete de Ouro vai ficando, passando pelos 200, Nick de Mestre na ponta, tirou um corpo inteiro, Tempins voltou pela segunda, passando pela seta dos 200, na ponta, Nick de Mestre, Tempins correu em segundo, Mastalde, terceiro, Mastro, Stroke em quarto, Nick de Mestre cruza a faixa final, com Mastalde emparelhando com Tempins, Mastro, Stroke pertinho deles, tentando também o segundo lugar. Sétimo par e o grande prêmio, 14 de março, grupo 2, está na foto da vitória, Nick de Mestre, número 4, condução de Jorge Pauliello, treinamento de Luiz Antônio Senhoretto. O ganhador Nick de Mestre é um castanho paranaense de 4 anos, Filho de Grandote e Inamorata, por Upset. Criação do Arasandorim, a propriedade de Valdir Prudente de Toledo. Criação do Arasandorim.